O programa educacional de resistência às drogas formou mais 900 crianças, mas vai ter baixas. Para falar sobre este assunto está aqui conosco o Cabo Márcio, o Cabo Jefferson e o Cabo Pereira, os ídolos das crianças aqui da nossa região. Cabo Márcio é um grande prazer, Cabo Jefferson, Cabo Pereira, bem-vindo de volta ao nosso programa. Vou começar, se me permite, com o Cabo Pereira, que é o mais antigo, já é o dinossauro da equipe. Mais 900 crianças, Cabo. Mais 900 crianças aí. Estamos totalizando em Itajubá já mais de 17 mil formandos desde o início da implementação do nosso programa. E na nossa sub-área, também estamos aí comemorando, mais de 41 mil crianças também formadas. 41 mil? Quanto tempo já foi implantado aqui? Nós iniciamos o PROERD em agosto do ano de 2001, ou seja, esse ano nós estamos completando uma década já com esse trabalho na nossa cidade. E nesses 11 anos, quantas turmas formam? O PROERD forma de quanto em quanto tempo? Nós temos duas formaturas por semestre, em Itajubá em especial, porque são mais escolas. E nos outros municípios, normalmente é uma formatura só. Ah, mas junto a todos para fazer aqui, essa formatura de 900 pessoas, foram várias cidades ou quantas? Não, não, só Itajubá. Foi só Itajubá? Só Itajubá. Pô, rapaz. Agora, eu pergunto ao Cabo Márcio, como é que é feita essa distribuição? Vocês três atuam em todas as escolas? Vocês se separam e atuam, dividem por cidades? Como é que é isso? Aqui em Itajubá, a princípio, são só nós três mesmo. A gente divide entre nós aqui, então a gente trabalha os três primeiros semestres em algumas escolas, e no segundo semestre são feitas as outras escolas. Agora, nas cidades que fazem parte da região nossa aqui, aí nós distribuímos entre nós aqui, cada um pega, por exemplo, duas, três cidades, por exemplo. Agora, no primeiro semestre, eu trabalhei em Sapucaimirim, São José do Alegre, Piranguçu e Itajubá. O Pereira trabalhou em Cristina, Piranguinho e aqui em Itajubá. Só o Jefferson trabalhou agora, no primeiro semestre, aqui em Itajubá. Mas agora, no segundo semestre, ele sai para trabalhar em Deufloreira, Pedral, enfim. A gente faz essa região dessa forma, a gente distribui para que a gente possa... E tem algumas cidades que o PROED, ele é realizado de dois em dois anos, porque o número de alunos são pequenos, então a gente trabalha um ano sim, um ano não. Agora, é um por escola? É assim que é feito? A princípio, sim, mas tem escolas, por exemplo, que nem Pedral. Como a turma lá é muito grande, são duas, três escolas para serem atendidas, inclusive escolas zonas rurais, geralmente vai, às vezes, dois, três policiais para lá, para atender todo mundo. Ô, Jefferson, Cabo Jefferson, essas aulas, elas duram o quanto tempo? É até um semestre? Chega a um semestre, sim. São dez lições, são dez semanas, sendo que a décima lição é a formatura que foi feita ontem no Tigrão. Ah, a última aula é a formatura? É a formatura. E isso aí é o quê? Uma vez por semana, mais ou menos? É uma vez por semana. Como é separado as escolas entre eu, o Pereira e o Márcio, cada dia nós estamos em uma escola. Ô, Cabo Jefferson, então vocês não param, né? É dando aula o tempo todo. É aula em várias cidades. Com certeza. Todos, estamos sempre empenhados aí. Ele vai para quantas cidades que você falou agora, a partir de agora? Ele só fez Itajubá, agora vai para onde? Agora, no segundo semestre, ele vai para Pedralva, Delphi Moreira, Marmeló, Marmeló. Vamos lembrando, Marmeló, tudo certo. Vai bem, vai bem. Vamos longe. Capelha, depois de tanto tempo formando criança, você é um dos grandes desfalques que vai acontecer nesse time. Vai se preparar para sargento. Vai sentir falta? Ah, com certeza. Parte do nosso coração fica em Itajubá, mas é aquela coisa, né? É bom para a carreira, é bom profissionalmente, financeiramente, para tudo. Temos que ir, gera um sonho, se tornar sargento na polícia militar, mas o coração realmente fica partido. Existe chance de você, voltando aqui a Itajubá como sargento, que você saia agora, volta só no final do ano? Sim, só volta no ano que vem, né? Só no ano que vem. Tem chance de voltar para o Erdil? Sim, sim, temos, sim, temos chance, sim, né? Depende do nosso comandante, de como vai estar a situação do batalhão também no momento, mas há chance, sim, com certeza. E o Cabo Márcio, atendendo a reivindicações familiares, se aposenta agora? Sim. Agora, dia 4 de outubro, é o meu desligamento, né? Confesso que já estou com o coraçãozinho apertado, porque nesses seis anos de Proérdil, eu aprendi muita coisa, aprendi a amar mais ainda o meu trabalho, porque como nós somos voluntários, então a gente dedica mais ainda. Aí você estava falando sobre o negócio do Jefferson, né? Então vocês não param, é uma correria gostosa, mas é muito bacana. Tinha dica a gente sair de casa às 5 horas da manhã, para poder estar às 7 horas da manhã lá em São Caimirinho, para poder começar as aulas. É interessante, é muito bom. Faça calor, faça frio, faça sol, faça churro. Com certeza, as crianças ficam esperando e a gente não pode desapontá-las. É mesmo? Quanto tempo você já tem de carreira? De policial eu vou tirar 22 anos, mas como eu sou lá de piquete, então eu trabalhei na EMB, eu trabalhei em faculdade de plástico, então ao todo eu já estou completando 30 anos de serviço. Aí a esposa falou para. A dona Maria falou para. Aí você como é um homem disciplinado, dá a última palavra. Sim, meu bem. Não podemos arrumar problema com mulher de jeito nenhum. Bom, então com esse desfoco sobra para o cabo Jefferson o comando desse trabalho, né? Com certeza. Vai sobrar para mim aqui. Mas temos mais dois policiais, um soldado Everton e um soldado Rezende, um de Paraisópolis, de Brasópolis. Esse semestre, segundo semestre agora, ele vai vir para cá, para Itajubá e as outras cidades nós vamos dividir. O Pereira está deixando tudo certinho aí, tudo já planejado, já vai dar conta, com certeza. Como é que você vai fazer agora? Até então, até ontem, todo semestre você escutava a criançada lá, aquelas mil crianças, pais, mães, aquela multidão gritando seu nome. E aí? Não vai dar uma de jogador que parou de jogar futebol, né? Eu estou me agarrando no seguinte, ainda tem mais uma formatura semana que vem, né? Tem mais uma? Tem, tem uma formatura de São José do Alegre, vai ser a última desse semestre. Mas eu já estou me preparando aí para eu não sair de foco de uma vez, né? Porque senão fica complicado, né? Pois é. Eu não quero dar de jogador de futebol, não. É verdade. A gente chama de veterano, é complicado, né? Minha criancinha, eu falei, eu vou tirar uma foto comigo aqui. Mas, Otávio, eu queria pegar um gancho, se você me permite. Claro. Eu que estou há mais tempo, nesses dez anos, é uma sementinha que a gente coloca no coração dessa criança quando está lá com nove, né? Nove, dez anos, no quinto ano hoje, que se fala, antiga quarta série. Eu passo essa experiência porque eu já tenho alunos que já estão na faculdade. Então, é interessante que quando você encontra com eles, mesmo já grandes, né? Com dezenove, vinte anos, vinte e um anos, tio perigo. Tio perigo, né? Então, acho que isso aí, o Márcio, ninguém tira isso dele mais. É verdade, verdade. A Márcio é legal, né? É uma coisa muito interessante. O Capere, você está me dizendo que o critério de escolhas das escolas, primeiro são escolas que têm que estar sob a jurisdição do 56º BPM. Sim, correto. E depois são escolas problemáticas. É assim que é feita a escolha? Essa escola problemática, ela soa pesada, né? Então, escolhe o termo, você. Existe um acompanhamento feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia, que faz um acompanhamento de ocorrência nas proximidades da escola, até mesmo dentro das escolas. E, diante disso aí, é passado a nossa equipe, né? E, de imediato, nós vamos, fazemos contato. E essa escola seria a prioridade, né? Para nós estarmos atendendo. Hoje, nós conseguimos atender no nosso município, aqui em Itajubá, nós conseguimos atender todas as escolas municipais. A escola estadual, que tem o quinto ano ainda, que permanece, que hoje municipalizou, né? Então, as que tem, a gente consegue também. E as particulares, com mais de 10 alunos, né? Que nós estabelecemos isso também. Então, nós conseguimos atingir quase todas as escolas dentro de Itajubá, hoje. Pô, que legal, hein? Bom, então, parabéns, né? Olha, então, parabéns a vocês por esse trabalho maravilhoso. A gente fica muito honrado de estar recebendo vocês aqui, de estarmos nessa parceria com esse trabalho tão legal. Pô, são 41 mil crianças já passaram por esse projeto e, com certeza, são cidadãos de bem. E eu vou deixar o encerramento com a mensagem do Cabo Março, o nosso futuro reformado. É o que eu sempre digo quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais. E nós também aqui, os instrutores do Proérdia, que somos pais, eu digo sempre o seguinte. É tão nobre essa missão de educar, né? Que está até escrito no livro sagrado que é a Bíblia, lá em Provérbios 22, 6. A vocês, pais, ensina o seu filho a andar no caminho certo quando criança, que mesmo depois de velho ele não vai esquecer desse caminho de jeito nenhum. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu conversei aqui com os heróis do Proérdia, Cabo Márcio, Cabo Jefferson e Cabo Pereira. Desejando boa sorte a todos, parabéns. E o Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau.